Então galera, são exatamente 9h17, tava já em casa deitado já, cheguei cansado pra caramba mais uma vez de trabalho lá no clube E aí a galera mandando vídeo aqui, que não vai ter mais habitualidade, né, mais de uma por dia, bababá, porque viram o Samuel postando um vídeo, enfim O que eu quero dizer, ele fez um vídeo lá e eu não achei que ia assistir Quando eu fui assistir, realmente ele já tinha tirado, não sei qual a informação que ele vai corrigir Mas quero dizer que ele tá equivocado sim, com relação à questão da habitualidade Ele falou que, eu cheguei a ler um comentário, né, que me postaram e me mandaram, me enviaram um comentário, não vi o vídeo Mas vi o comentário, é onde fala que tem OEMs que tão dando uma interpretação, outra interpretação e bababá A princípio eu não tenho nada definido com relação a essa porra, nada de OEMs, mas sim, nada definido que eu digo Não saiu uma portaria, um DX, não saiu nada Mas há alguns dias atrás, eu fiz um vídeo e postei aqui no Youtube Com relação a uma manifestação dada no portal do governo, o portal FalaBR É onde um cidadão foi lá, fez um questionamento que eu não li no dia, mas vou ler o questionamento E vou ler a resposta do Exército, não é da OEM, é uma resposta centralizada do Comando Logístico do Exército, tá? E eu vou passar aqui exatamente o que o Exército disse com relação a habitualidade Mais de uma habitualidade por dia Isso não é vozes da cabeça, vozes do além, vozes do passarinho azul do bico preto, não tem nada a ver Isso é uma resposta unificada do Comando Logístico do Exército, tá? Então, o questionamento foi o seguinte, e é recente isso aqui, tá? Deixa eu voltar aqui É, prezados, falando para o Exército Com relação ao Decreto 11.615 e sua posterior normatização através da portaria Omehamento Cológio De 2022, em dezembro, estabeleceu que a portaria Omehamento Cológio, no seu artigo 95, os atiradores esportivos Classificados por nível e mediante comprovação mínima de calibre Registrado, é, artigo 35, decreto Aí ele fala dos níveis, nível 1, nível 2, o que tem que fazer, tá? É, tanto o decreto como a portaria mencionada, acima Não veda a possibilidade de um atirador esportivo realizar o evento É, de treinamento, competição, com mais de um calibre Nesse sentido, o atirador esportivo, que tiver mais de um calibre Registrado, pode no seu evento, seja treinamento É, ou competição, levar consigo armas dessa forma É, dessa forma registrar seu histórico de habitualidade De um uso, ou mais calibres em um único dia Por exemplo, o atirador, que possui calibre 357, 9x19, 12 gauges Esse atirador irá realizar 8 idas, a entidade de tiro Ao longo de 12 meses, e a cada dia de treinamento de evento Mesmo levou consigo 3 calibres registrados a final de 12 meses Ele cumpriu o requisito mínimo para o atirador nível 1 O entendimento está correto? Então ele está falando aqui do nível 1, tá? Esse foi o questionamento que ele fez ao comando do exército E aí vamos ver aqui qual foi a resposta Do exército do comando logístico, né? A empresária do cumprimentá-lo cordialmente A ouvidoria do exército A ouvidoria do exército Não está falando de OM nenhuma, não, tá? De OM específica, OM1 Enfim, RM1 RM2 Está falando da ouvidoria do exército, tá? E geralmente todas essas respostas aqui Elas sempre passam por um setor jurídico Da entidade, do exército, né? Ninguém responde isso aqui Não botam lá o estagiário para responder, não Porque essa resposta aqui Ela basicamente tem peso de lei Não é lei, mas Algo que vai ser válido Que pode ser aplicado até inclusive judicialmente Então a resposta disso aqui tem peso Porque a partir do momento que houver uma interpretação diferente dessa aqui O cara pode assinar a justiça porque ele se baseou em uma resposta da entidade, tá? Então fala aqui, ó A ouvidoria do exército manifestou Aí fala o número NUP, papapá Informa que o comando logístico coloque Esclareceu a respeito do assunto sobre a demanda de questão Na qual é feita uma solicitação de esclarecimento acerca de habitualidade para cátrio Informo que para a caracterização da habitualidade para atirador desportivo NUV1 O mandamento é constante no inciso 1 do artigo 95 Para norma de gestão de produtos controlados pelo exército Nas atividades de colecionamento de atirador desportivo e caça excepcional Aprovadas na portaria 166 do Colog De dezembro de 2023 Inciso 35, decreto 11.615, 21 de julho de 2023 Estabelece a constância de no mínimo oito treinamentos Competições em clubes de tiro e eventos distintos A cada 12 meses por calibre Registrado Segundo, do exposto que entende-se que Aí falou, abreviou o nome lá do solicitante Inexiste o óbice normativo Quanto a concentração de atividades, treinamento ou de competições Resalvadas as peculiaridades de ambas Envolvendo calibres distintos Em um único dia Contanto que se cumpra um número de 12 eventos ao longo de 12 meses Em documento legitimado pela respectiva entidade de tiro Por oportuno informe que o endereço local, os canais de atendimento, os usuários Ou seja, ele está falando aqui que você ressalvando lá Que você foi oito vezes ao longo de 12 meses Foi durante oito períodos lá Ao longo de 12 meses Não existe o óbice Para que você leve um, dois, três, dez, quinze, vinte, trinta calibres Quantos calibres você tiver E essas habitualidades vão costar por calibres Ponto Esse aqui é o posicionamento oficial do comando logístico do exército Qualquer outra interpretação que se ouça Hoje, amanhã ou daqui a uma semana No YouTube, no Instagram É vozes da cabeça Vozes da mente E aí eu faço uma pequena ressalva aqui Para que a gente tenha cuidado com tudo aquilo que a gente fique falando aí A situação, no meu entendimento, está até pacificada Já está apaziguada com relação às habitualidades Então a gente ficar criando vozes aí Principalmente O canal do meu amigo Samuel Cout Que é um canal de grande repercussão E isso aí, de repente, fazer uma reviravolta Então é para a gente começar a tomar um bocadinho de cuidado Com aquilo que a gente fala Com aquilo que a gente divulga Porque realmente Os nossos desejos, eles podem ser atendidos Tá? Então nada contra meu amigo Samuel Adoro esse moleque Moleque boa Boa praça Moleque de gente boa Gente fina pra caralho Mas, cara Eu acho que é necessário, sim Rever o teu vídeo Porque o entendimento do exército é esse aqui Que eu acabei de ler Eu vou deixar esse novamente aqui Essa manifestação do exército Disponível para download No primeiro comentário afixado E quem quiser baixar o comentário Ou a manifestação lá Enfim, questionar Porque ouviu lá Uma revista Ouviu do site Ouviu das vozes Enfim Pode fazer isso aí Tá? Mas, esse aqui É a interpretação Que vai ser aplicada Pelo exército Tá bom, galera? Então é isso aí Um abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Claro, se não houver problema